Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal. O papo de hoje é Halloween nas Finanças. Quem vai explicar é o Marcelo Moreta. Tudo bem, Moreta? Tudo jóia, uma abordagem um pouco diferente do que você tem visto por aí. Então fica nesse vídeo, não sai daqui. Você vai ver uma abordagem um pouco diferente de quem tem os cabelos um pouco mais... Brancos. Um nem tem cabelo, né? Um já não tem mais nem cabelo. A barba. Tem barba branca. Quem tem um pouquinho mais de coisas brancas assim na cara, tá bom? Então, farinha, cabelinho, tá? Fica aí, não foge, não. Quer compartilhar minha tela? Vou colocar na tela, Garrafa. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, né? Oportunidade, que a gente fala de oportunidades. A gente tá vendo que a gente tá acostumado com o mercado, né? A ver umas... Deixa eu só ajustar um negócio aqui na minha tela, Marcelo. Sim. Sem atrapalhar você, né? A gente tá vendo diversas oportunidades. O que a gente enxerga na internet é isso daqui. E aí eu fiz questão de esconder a pessoa que emitiu o vídeo aí, porque a ideia aqui não é ficar estragando nenhum desses gurus que são gênios aí na internet. Mas aí, né? Esse daí é um vídeo que saiu esses dias. Esse outro vídeo eu tô escondendo a cara de quem emitiu pra não ficar aí um ataque direto, porque essa não é ideia, né? Sim. Olha as notícias, né? É importante isso. Olha as notícias, né? Azedou Brasil, prepare-se para o pior. É como se a gente tivesse aberto as portas do inferno, do inferno, né? Quer dizer, abra a internet, você só vai ver desgraceira, desgraceira, né? E aqui, Marcelo, a gente precisa mostrar pra vocês, né? Precisa mostrar pra vocês aí que estão nos assistindo, que a coisa não é bem assim. A coisa é um pouco diferente. Que sentido aí? Eu vou falar aqui rapidamente do negócio que a gente já falou no outro vídeo. Diga. Você sabe que ontem, do vídeo que nós fizemos ontem, surgiram comentários que nós fomos aluno do Paulo Guedes, né? Que bom, né? Aí eu até comentei. Ainda bem que foi do Paulo Guedes, né? Ainda bem, me fala que eu sou badal. Ainda bem, né? Por favor, amor de Deus. Esses caras estão torcendo contra o Brasil, esses caras não querem que o Brasil prospere, gente. Torcer contra o Brasil é a mesma coisa que você colocar, não confiar no síndico que está lá no teu prédio, tá? O cara foi eleito, mesmo que você não goste dele, gostando ou não, você tem que torcer pra dar certo. Agora, proibir a gente de trazer o que de fato está acontecendo, a verdade que está acontecendo na economia, aí também já é uma narrativa que eu não vou aceitar aqui no canal, tá? Se você não gosta, passa a sequência, pô. Vai procurar alguém que fale o que você gosta de ouvir. Aqui a gente traz a verdade e traz a fonte. E ainda assim, Moreto, os caras vêm... Os alunos do Paulo Guedes, bolsonaristas, estão propagando fake news. Cara, você está pondo a fonte. Da onde veio? Vai estudar, camarada, vai estudar. Vamos lá, Moreto, desculpa a interrupção. Um desabafo. Imagina, imagina. Excesso de picanha, você deve estar comendo muita picanha, isso atrapalha um pouco. É, deve. Excesso de picanha e cerveja, o álcool está... Excesso de picanha e cerveja, isso deve estar passando isso aí. Mas vamos lá, a gente vai fazer o quê? Porque a gente não defende, inclusive eu trouxe um vídeo até para quebrar esses panacas aí que ficou falando besteira aí. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo do cabelos brancos. Quando a gente fala um pouquinho de cabelos brancos, o mercado tem um peso em cima disso, tá? Antes de falar do cabelo branco, eu vou explicar essa foto do carro vermelho. E aí, bem rapidinho, porque eu já falei isso em outro vídeo, bem mais completo, e aqui só para lembrar. Marcelo, segredo, quantos carros vermelhos você viu ontem quando você saiu do médico lá, maravilhoso que você foi? Nenhum. 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 Se eu falar que eu vou dar 100 reais para você... Já aprendeu que você não deve ficar falando as coisas que você faz, né? Não. Se você... Se você... Se eu te falar que eu vou te dar 100 reais cada carro vermelho que você vai... Você vai ver quando você for no médico de novo na semana que vem, que eu sei que você vai nesse médico toda semana. Vou, eu vou nesse médico toda semana, é verdade. Eu gosto dele. Aí eu vou ver vários carros. Vai ver vários carros, vários carros. E ainda com o dinheiro que você pegava, eu vou levar o médico para almoçar comigo. O médico do Marcelo, o segredo, pessoal, já cumprimenta ele com dois beijinhos. Oi, Marcelo, você de novo aqui. Já dá dois beijinhos dele. Vocês imaginem que médico ele vai, não vou tocar aqui para ser um cara educado. Vamos lá. Vai para o conteúdo, Moreta. Vai para o conteúdo. O pessoal está no horário de almoço. Você fica aí com a balhazinha. Vai para o conteúdo. Vamos lá. Ele vai achar um monte de carro vermelho? Por quê? Porque eu mostrei para ele o que é uma oportunidade. Os carros vermelhos são oportunidade. Ontem não viu, porque não era oportunidade. Mas os carros vermelhos estavam lá. Passando na frente dele. Amanhã ele vai ver. Por quê? Porque ele sabe que o carro vermelho é uma oportunidade. E aí, eu quero mostrar para vocês um negócio aí. Põe o vídeo aí do Barros, para quebrar esses pontos que falaram que a gente é bolsonarista. Espera aí, Moreta. Eu já vou colocar. Tem algo de errado no reino da Dinamarca aqui, hein? Não tem problema. O YouTube não entregou o nosso vídeo. Não? Não entregou a nossa live. Esse YouTube está de sacanagem, hein? Vamos lá. Vamos pôr o vídeo aqui. Tem apenas uma pessoa nos acompanhando agora. Ou seja, o YouTube não entregou o vídeo. Ô, YouTube. Sacanagem com os produtores, hein? Agora aumentou para cinco. Só porque eu reclamei. Acho que eles vão começar a entregar. Vamos lá. Do Barros. Nós não ligamos para a política. Não queremos saber quem vai ser o novo presidente. Não faz diferença nenhuma. A Bolsa é cíclica. Independe de quem for presidente, os melhores presidentes para a Bolsa. O melhor foi o Lula, que deu 36 vezes de alta em dólar durante o governo dele. O pior foi a Dilma, que queria massacrar o Brasil. E aí não teve jeito. A Bolsa não aguentou. Mas a Dilma estava no cíclo de baixa. O Lula estava no cíclo de alta. Quando o Fernando Henrique entregou o governo, ele chorava. Ele falava, vou entregar o melhor governo para o Lula. Ele que vai ganhar toda a glória. Então, o passado é que importa. Porque a economia é muito lerda. E a Bolsa é merda também. Então, dane-se quem vai ser. Não interessa. Então, não é por aí que se pensa na Bolsa. A Bolsa se pensa no cíclo. E nós estamos em um dos melhores cíclos históricos de alta. Já aconteceu uns 10% ou 15%. Temos 75%, 80% de alta para acontecer. Quando vai acontecer, eu gostaria muito de saber também. Porque eu fico chateado, não tenho o que fazer. Fico sentado olhando o computador. Não se sabe para quê. Porque acabou o dinheiro. Não tem mais o que comprar. Vocês estão vendo? Quem sabe investir ganha dinheiro. Ciclo. Ciclo de Bolsa. A Bolsa tem cíclos. Não importa quem esteja no governo. Se o ciclo econômico é favorável, a Bolsa vai dar dinheiro. Os investimentos vão dar dinheiro. O importante é você conhecer os investimentos. Então, apesar dessa turma toda estar falando. Onde a Bolsa vai cair, a Bolsa vai cair. Porque não sei o quê. Porque isso, porque aquilo. Vai acabar a economia. Vai acabar a economia. Vai acabar a economia. Depende muito do ciclo econômico que a gente está. Não importa o governo. Por isso que eu não estou nem aí. Em relação a investimentos. Em relação a outras coisas, eu estou sim. Mas em relação a investimentos... Porque a gente... Por isso, Moreta, que a gente sempre alerta as pessoas. A economia é cíclica, tem altos e baixos. Quando eleva a taxa de juros, quem tem dívida paga mais juros. Quem tem dinheiro investido, quando aumenta a taxa de juros, fica mais rico. Que lado secretado? Lá do pobre que paga mais juros, quando a economia balança. Ou do lado do rico que vai ficar mais rico. Exatamente. Aí você vai escolher. Não é? Deu para entender a filosofia da gente agora? Tirar você da dívida, trazer você para um outro patamar. Que você vai ficar feliz, independente de quem for o presidente. Agora você entendeu o nosso posicionamento aqui no canal ou não? Vai, segue aí, Moreto. Carros vermelhos, Marcelo. Carros vermelhos. Não é recomendação de compra, tá bom? Não é recomendação de compra. Mas olha esse fundo imobiliário aí. Caindo, 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 caindo. E um monte de gente, um monte de postagem. Vai lá, vai destruir. E os minisentos medonhos, né? Olha só um outro fundo imobiliário. Olha, só caindo. Gente, olha aqui. Olha aqui, ó. Desde lá de trás, ó. Desde antes da pandemia, despencando o fundo imobiliário. E o povo reclamando, reclamando, reclamando. Por quê? Porque não conhece um negócio chamado oportunidade. E aí, Marcelo? Aquele primeiro vídeo é de um cara que tem 4 bilhões na bolsa. E esse segundo vídeo, mais curtinho, é de um cara que tem também 4 bilhões na bolsa. E bota um vídeo do chapéuzinho. Põe na tela, garrafa. Olha que honra agora, hein? Olha quem vai participar da live com a gente. Às vezes eu vejo um camarada que compra uma ação por um real. Ela vai a noventa e aceitar o cara, se puxa os cabelos. Ah, eu já tô perdendo. Tá perdendo, mas o cara não vendeu. É um absurdo o cara falar que tá perdendo, né? Então, esse cara que procede dessa maneira, não é um investidor. Ele é um especulador. Ele comprou a ação pra que ela suba e ele venda. Eu compro a ação pra receber o dividendo. E torço pra ela cair. Porque aí eu compro mais. Eu compro a ação pra ganhar dividendo e torço pra ela cair. Porque aí eu compro mais. Quem falou não foi um guruzinho de internet, de cabelo preto, né? Que não passou nenhuma crise na vida. Um senhorzinho que tem setenta e tantos anos e que é um dos bilionários na Bolsa de Valores. Luiz Barsi. Então, veja, as pessoas ficam reclamando, por exemplo, de que tá caindo, não sobe, tava aqui em cima nessa época, agora tá aqui embaixo, fica chorando, chorando, chorando. E não entende nada. Por quê? Porque não sabe entender os ciclos dos investimentos. E vem cá. Olha as notícias, Marcelo. A Zé do Braão. Prepare-se para o pior, essa que tá embaixo. É como se tivesse aberto as portas do inferno. É só gente falando bobagem, cara. É só gente falando bobagem. Que nunca passou uma crise. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu. Essa semana, Marcelo, escondi o rosto aí também. Essa semana, Marcelo, veio falar um... Um assessor me ligou, né? Porque volta e meia ficou me ligando, fazer investimento na casa deles, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a... Fui encontrar com ele, inclusive. Encontrar. E aí chegou esse coletinho horroroso aí. Esse coletinho que eu não sei se o cara tá com frio ou com calor. Porque não tem manga pra calor, mas tá casaquinho que tem frio. Então, não entendo... É elegante, Moreta. É elegante. Não é ridículo. Não é elegante. Não, não é não. É, são caras ativados demais. Eu sou. Esse é um faria-liner. A calça justa, uma carteira gigante no bolso. A calça meio pula brejo, 100 meias. Com esse negocinho, começou a me dar aula de investimento. Me dá aula de investimento. Eu perguntei quantos anos ele tinha, 20 e poucos anos. Ele não... Ele tinha... Ele tava assistindo Meninas Poderosas quando deu a crise de 2008, Marcelo. A crise de 2008. Que foi uma oportunidade de ouro pra ganhar dinheiro. Ele ficou lá me ensinando a investir. Quer dizer, esse pessoal não tem a experiência que nós trazemos pro mercado de tudo que a gente já passou. Eu já passei diversas crises nos meus investimentos. E eu vejo, cada vez que eu vejo pro mercado do jeito que está, eu vejo carro vermelho. Mas é toda hora. É toda hora, Marcelo. Então, a sua experiência, a minha experiência em relação a isso, né? Mostra da nossa maturidade dentro do mercado pra trazer pras pessoas o que elas não estão vendo. Exato. Não é o exemplo do que ninguém tá vendo. Olha, isso daqui é tesouro direto. Eu tô vendo aí embaixo um título que tá me pagando IPCA mais 6 e quanto? Isso é de hoje, hein? 6,76. Essa rentabilidade IPCA é a inflação, tá, pessoal? Então, se a inflação do país for 10, esse título vai te pagar 16%. Se a inflação for zero, esse título vai te pagar 6%. Isso sem que seja uma recomendação. E só pra quem sabe fazer, é uma oportunidade. Pra quem não sabe, vai quebrar a cara de um jeito mais... Você vai comprar, a pessoa tá escutando aqui, ela não fez um, não conhece investimento, vai quebrar a cara feia. Se ela sabe trabalhar com um negócio desse, ela consegue, por exemplo, isso daqui que tá na tela, ó. Ela compra hoje. E se os juros caírem, presta atenção, você. Se os juros caírem, ela pode ter esse ganho que tá embaixo. Daqui a um ano, 100% de ganho. Entrou com 10 mil, vai sair com 20. Se os juros caírem... São oportunidades que passam na vida da gente, a gente não percebe que a gente fica escutando gente que não tem maturidade falar de investimento. A questão é, mas a taxa vai cair? Porque isso daqui vai acontecer se a taxa cair. A taxa vai cair. E se não cair? Aqui que tá a oportunidade, Marcelo. E se não cair? A poupança rendeu 7%. Esse título tá rendendo 6,76%, mais a inflação, cara. Você tá com o microfone fechado. Mais a inflação. Mais a inflação. Percebe a diferença? Ou seja, se se protege da inflação, recebe mais 6, alguma coisa. Entendeu? Coisa que na poupança você vai ficar em 7. Vai ficar em 7. A inflação bate 10, você perde dinheiro na poupança. A inflação bate 10 nesse título. Ou seja, você entra numa operação, quando você conhece, você conhece, você entra numa operação. Sabendo que se acontecer alguma coisa, você vai ganhar dinheiro. Sabendo se não acontecer essa coisa, você tá bem investido. O que me dá isso daí? Como é que eu chego nesse ponto? Porque eu tenho experiência, porque eu tô nesse mercado há muitos anos. E eu não sou um molequinho, que saiu ontem da fralda, que fica querendo falar bobagem. Os nossos treinamentos, Marcelo, a gente tenta levar pra corretora. Você sabe bem disso, né? Olha, nós ensinamos seus alunos. Ninguém gosta do nosso treinamento. Nenhuma corretora gosta. Não. Nenhuma assessoria quer fazer isso. Tive experiência essa semana de uma pessoa pedir pra mim. Não, amor, você não quer dar aula lá pra mim? Tem que mudar o teu curso. Não mudo. Porque o que a gente ensina faz cair dinheiro no teu bolso. E tira dinheiro do mercado. E a maioria aí tem um problema de vínculo, aí na hora que ele te oferece o negócio, tá pipocando, né? Tá ganhando dinheiro do outro lado. O que eu tô querendo falar aqui pra você? Se você não se mexer, a pobreza é o futuro. Não tenha dúvida disso. Se você não fizer um planejamento, pra ficar pobre, basta não fazer planejamento. Basta você continuar endividado, e a taxa de juros vai subir, a dívida vai aumentar, e teus problemas vão aumentar, e você vai perder a dignidade. Agora, você quer ter uma possibilidade de estar bem lá na frente, de estar mais feliz, mais digno de vida? Você tem que se mexer. E se mexer, é de repente fazer aí o que o Marcelo Segredo vai falar. Bom, vou dar uma dica de ouro pra vocês agora. Olha só. E você encontra todo esse conteúdo na nossa plataforma, que nós chamamos de RicoFlix. Moreta, mostra pra eles. Fantástico esse nome, RicoFlix. Gente, é muito simples. Depois que você entra dentro do treinamento, você vai ter acesso a isso daqui, tá? Apresentação, onde a gente fala, apresenta eu e o Marcelo Segredo que a gente vai fazer. Uma área que é pra você cuidar do teu endividamento, pra você se desendividar. As ferramentas poderosas, planilhas, cartas, tudo super mastigado. E aí começa investimento pra endividados. Aí orçamento, renda fixa, renda variável. E as aulas, gente, dá uma olhada nessa aula aqui, quer ver? Checkmate do superendividamento. Isso é mágico. É a cartinha. É a cartinha que vai mandar pro Ban. Poderosa. Ferramenta caça seguro, gente, é fantástico. Eu vou entrar em um dos módulos pra vocês verem, ó. Esse módulo aqui, por exemplo, você vai entrar, você vai ter o progresso seu. Então, eu assisti uma aula aqui, eu assisti essa aula aqui, a aula de gestão financeira. A próxima aula é essa daqui, ó. Como é que é que tá escrito aí? Eu tô sem nome. Mapeamento, assistiu a aula, tá concluído. Pronto, concluiu? Ele já vai te mandar pra próxima aula. É muito legal. Além de todas essas aulas, das aulas bônus que a gente sempre vai colocando aí coisas a mais, a gente ainda tem essa área aqui, ó. Isso é mágico. Uma área pra você colocar, não é comentário, eu vou colocar a tua pergunta, porque a cada uma vez por semana a gente entra aqui e responde. E o pessoal pergunta, hein? Tá cheio de perguntas aqui, tudo respondido. Além de você conseguir, que é quase uma mentoria, né? A hora que você quiser. Além disso, lá no final, eu ainda vou chamar vocês pra que vocês façam parte de uma reunião com assessoria pra levar vocês pro mundo do investimento. Tira da dívida, leva pro investimento. Mais algum detalhe dessa plataforma, hein, Marcelo? Detalhe, as aulas serão liberadas pra você em doses homeopáticas. Ah, mas não é tudo de uma vez? Não, criatura. Tudo. Ah, daqui dois dias liberou uma aula. Daqui mais dois dias libera mais uma aula. Pra quê? Pra você ir assimilando as informações. Nada de pressa. Foi a pressa que te enfiou nesse endividamento que você tá hoje. Então vem com a gente esperando você na sala de aula. Tchau.